Música O evento reuniu representantes e trabalhadores de órgãos de saúde no centro de convenções Vasco Vasques na manhã de hoje. Os equipamentos que serão entregues a municípios do estado vão beneficiar a estrutura da saúde para os pacientes e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam na área. Estão recebendo equipamentos que irão para os hospitais que estão muito fragilizados no interior de estado. A gente sabe que a saúde não anda bem. Para a secretária de estado de saúde, Mercedes Oliveira, a iniciativa é positiva, já que os novos equipamentos serão somados com os que já existem nas unidades de saúde no interior. Eu acredito que o povo, o nosso usuário do SUS, ele terá um benefício bem melhor do que já tem tido nos últimos anos. Bernardino Albuquerque, presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, destacou o uso dos equipamentos no combate a endemias. Nós temos agora em 2017 muito que comemorar com a malária. Tivemos cerca de 25 mil casos a menos que 2016. 2016 representa em torno de 35% a diminuição da malária aqui em nosso estado. Foi um fato extremamente importante. 2017, dengue, nós também estamos com uma baixa incidência com relação ao ano passado. também chikungunya e zika. Isso é exatamente fruto dessa parceria com as secretarias municipais de saúde no que diz respeito ao combate ao vetor e a atenção a esses pacientes. Mais de 1.500 equipamentos de saúde serão distribuídos entre 61 municípios do estado. Música Música Música